Pai tem que tirar a proteção ali da câmera, senão tem que reiniciar o Skype. Isso, agora é só apertar aqui na tela, isso. Calma aí, moça, eu tenho moedinha, aqui, ó. É a credit card. A moça, o Wi-Fi não pega no meu quarto. Ah, é só aqui? Mas o sinal aqui não é bom. Viajar sem internet não dá, né? Com o eSIM da OlaFly você tem conexão à internet no momento que chegar no seu aeroporto de destino. Um chip virtual que você instala o pacote de dados diretamente no seu celular antes da viagem. E tem desconto especial para seguidores. Utilize o cupom APURIGURIA no link da minha bio. Me segue pra mais dicas.